Na hora em que você chegar, você vai ver O que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pela lua vez Vou virar você, sacudindo o mês, saindo fora da caixão Você vai cair na minha telha, como um moço aqui na teia Por aí na solidão, vem, vem, vambô Não vai ser, não vai funcionar É que meu carinho é diferente, é muito mais inteligente Meu peitinho de amar, é, meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar, é, meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Bora só, menina, vai Bora só, menina É, sem sangue me domina, brilhando na minha cabeça que domina o coração É, como se fosse um cheiro de amar, é, meu jeitinho de amar É, como se fosse um cheiro de amar, é, meu jeitinho de amar, é, meu jeitinho de amar É, como se fosse um cheiro de amar, é, meu jeitinho de amar, é, meu jeitinho de amar É, como se fosse um cheiro de amar, é, meu jeitinho de amar É, como se fosse um cheiro de amar É, como se fosse um cheiro de amar, é, meu jeitinho de amar É, como se fosse um cheiro de amar É, como se fosse um cheiro de amar Pia, pia Se eu não te encontrar vai ser muito pior Pia, pia Se eu não te encontrar vai ser muito pior Se a felicidade existe Ela nunca me encantou Você sabe onde ela anda Chega logo, por favor Para mim ser um sonho Pia, pia Meu desejo é te encontrar Peça na felicidade Eu fico contente e vou cantar Quero te encontrar e sentir emoção Pra dar uma grande aí no seu coração Sentir no meu peito o que é do menor Se eu não te encontrar vai ser muito pior Pior, pior Se eu não te encontrar vai ser muito pior Pior, pior Se eu não te encontrar vai ser muito pior Pior, pior Se eu não te encontrar vai ser muito pior Pior, pior Se eu não te encontrar vai ser muito pior Eu quero ver a galera agitar, quero ver a gatinha rebolar Chega junto no meio do salão, mexe mais, vai mexendo por porção Eu quero ver a galera agitar, quero ver a gatinha rebolar Chega junto no meio do salão, mexe mais, vai mexendo por porção Mexe mais, vai mexendo por porção Desce, gatinha, sobe manhã Desce, gatinha, sobe manhã Desce, gatinha, sobe manhã Desce, gatinha, sobe manhã E aí, alô, senhor menino Juntação, e aí É menina, menina Ela é menina Fala vaqueira, brincar na vaquejada Se tem mulher, a festa não vai de nada Tomar cachaça, soltar toda adrenalina Namorar com uma zirina Desce, cachorra, vai Fala vaqueira, brincar na vaquejada Se tem mulher, a festa não vai de nada Tomar cachaça, soltar toda adrenalina Namorar com uma zirina Até o fim da madrugada Vai te borrar, não vem nada te passar Onde o dinheiro vai pagar Fica na escritão Esse vé é sem vergonha Já tá doidão Chama a menina Negão e Fabiana, tá aí Chama, tô aí, mecânico Só fica no chote, no chote, sendo agarrado Pela lá e pra cá Bebendo gostar de menina Que dança, calaça, pra rebolar Peca lá, dá um estirinho Nesse monte Negão e Fabiana, tá aí Dança, menina, vai Negão das roteções Peca lá, dá um estirinho Peca lá, dá um estirinho Nesse monte Tomar cachaça, soltar toda galopa Desde que veste você Encontrei a solidão Como é grande a saudade Dentro do meu coração Meu amor, eu tenho culpa E não soube dar valor Como é grande o segmento E todo o meu amor Eu sou arrependido Se veste pelo avatar Me dá mais uma chance Vamos reconciliar Eu quero te provar De novo, moço Eu estou arrependido Vai, Claudias Vamos reconciliar Eu quero te provar Canta aí Alô, para o alemão Alemão Manda alô, para o alemão Desde que veste você Encontrei a solidão Como é grande a saudade Dentro do meu coração Meu amor, eu tenho culpa E não soube dar valor Como é grande o sentimento Que vem tanto, meu amor Te peço para voltar Me dá mais uma chance Vamos reconciliar Eu quero te provar Cuida-se, eu amo Eu estou arrependido Te peço para voltar Me dá mais uma chance Vamos reconciliar